Alô meu povo, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu estou aqui gravando um vlog muito especial para vocês, que é comprando as decorações para a nossa árvore de Natal. Então se você não é inscrito nesse canal, sobe um pouco a tela, se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos. Um beijo e vamos nessa! Eu vou entrar aqui na loja Dollar Tree e vou mostrar um pouco do que tem de novidades para decoração no Natal, né? Lembrando que aqui também, qualquer artigo de decoração sai por um dólar. Aqui nessa parte desse hall de entrada, é onde geralmente se colocam mercadorias temáticas. Quando é outono, são coisas para outono, Natal, coisa de Natal, Dia das Crianças, coisa do Dia das Crianças. Então você é mais ou menos o que você pode encontrar aqui para a data temática que você busca. Aqui a gente tem alguns pequenos itens para decoração, as caixinhas que geralmente colocam de presentes, essas aqui já estão prontas e essas para ser montadas. Algumas fitas, os lacinhos, aqui a gente tem as sacolas para presentes, bem bonitinhas, essa aqui é bem artesanal mesmo, adorei ela. E lembrando que tudo por apenas um dólar. De cá a gente tem algumas bolas pequenas, mas se você for contar, aqui é três, seis, nove, doze bolas por apenas um dólar. Muito barato. Essa prateira aqui tem algumas flores, que geralmente são colocadas para decorar a sua árvore também. Algumas pinhas decoradinhas. Aí eu vou dar uma escolhida aqui, vou ver qual que combina mais com a nossa árvore. e vou levar. No Brasil é mais popular esse tipo de enfeite aqui, onde as pessoas colocam ele ao redor da árvore, né? Algumas preferem colocar laços, vai de acordo com o gosto e com o formato da sua árvore, né? Qual que é a temática que você busca. Aqui a gente já tem algumas opções para substituir a guirlanda, ou até mesmo a guirlanda. Uma versão um pouco mais desnaturada, né? Mais simplesinha. Eu estou achando muito bonita essas plaquinhas aqui, e provavelmente eu vou levar uma dessas. Eu só estou na dúvida ainda. Qual? Eu adorei essa do Papai Noel. Muito bonitinha. Let it snow. Essa do Ho 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 também achei muito legal. para decorar alguma mesa, algo do tipo. Bancadinhas. Tem esses cinhos aqui, ó. Que particularmente eu achei muito bonitinho. Olha, gracinha. Dá para ficar até mesmo pendurando. Dá um efeito legal para a decoração. Tem um tecido para colocar embaixo da árvore. Tem esses anjinhos aqui, ó. Que dá para colocar no topo da árvore. Em substitução àquela estrela, que geralmente é colocada. Aqui alguns elementos para pendurar nos galhos da árvore. Bonitinho. Anjinhos. Esse de neve aqui eu acho muito lindo. Muito bonitinho mesmo. Olha esse que é bacana. E dá um tchan para a sua árvore. Olha o anjinho. A igrejinha. Essa cruz eu achei um pouco exagerada, né? Mas não deixei de ter sua beleza também. Mais anjinhos. Estrelinhas para colocar no topo da árvore. Agora é uma coisa nada a ver. Olha isso. O picles. Nada a ver. Horrível. Olha essa estrela que bonitinha. Sabe? Pelo preço de um dólar, tem muita opção. Muita variedade mesmo. Para compor sua árvore de Natal. Olha essas caixinhas que gracinha. Muito bonitinha. É opção demais. Essas pombinhas aqui, ó. Sempre me lembram do filme Esqueceram de Mim. Quando o ator principal fica sozinho em Nova York. E a moradora de rua apresentei ele com dois passarinhos. Lindo. Algumas pessoas costumam comprar esses sacos aqui. Para embrulhar os presentes. Na verdade, colocar em saco a todos os presentes. E deixar próximo as árvores. As árvores de Natal, né? Tem que ter bem os gorrinhos bonitinhos. Esse aqui do Mickey. Do Avengers. Esse aqui que geralmente os doentes usam. Muito bonitinho. Ainda faz um barulhinho. Tem o gorrinho tradicional. Tem aqui aquela botinha que geralmente se colocam nas lareiras, né? Muito bonitinho. Eu acho que eu vou levar essa. Tem essa daqui. Também. Muito lindinha. Essa outra. Muito bonita. Tem aqui uma bem discreta com paetê, né? Eu acho que é isso, meu amigo. Lantejolas. Essa aqui de camorça. Que também. Essa aqui eu achei horrível. Essa outra aqui também. Com lantejolas. Bonita. Tem pra todos os gostos aqui. Aqui tem esse dispositivinho aqui. pra colocar nas maçanitas. Aí quando você abre a porta. Faz o barulho. Essas plaquinhas aqui você coloca no jardim. Pra indicativo de Natal. Muito bonitinho elas, por sinal. A plaquinha do papai noel. Aqui tem aqui alguns adesivos pra parede. Mais adereço pra porta. Aqui não tá tendo muita opção de decoração. porque nós estamos bem atrasados em relação à montagem da árvore, né? Portanto, a gente vai ter que acabar indo dar uma olhada em outras lojas também. Nesse corredor tem alguns doces típicos do Natal. que o pessoal costuma comprar pra presentear, usar pra decorar a sua casa e a criançada chega e já se delicia. Eu, particularmente, não conheço nenhum ainda, mas pretendo e quero experimentar todos, todos não, né? O que der. Tem doce, salgado, em formato de papai noel, de renas, muito bacana. Esse aqui vem um embalagem vizinha com 10 chocolates por um dólar. Um embalagem vizinha com 3 chocolates por um dólar, em formato de animais, aqui a Luisa Mel ia pirar. Aqui já tem alguns forrinhos pra usar na cozinha, eu vou levar esse. Tem aqueles diademas que as luzinhas acendem. As formas em formato de árvore de Natal, um diademinha de papai noel. Tem esses adereços aqui pra colocar em árvore ou mesa, alguns brinquedos, alguns itens pra decorar a chaminé. A botinha temática de emoticon. Tem muita coisa. Pra criançada usar na escola os lápis, os bichinhos pra colocar nos lápis, canetas. Tem alguns forrinhos pra colocar a árvore em cima. Aqui já tem a guirlanda, bem simplesinha, pra você poder comprar e montar a sua, de acordo com a sua preferência. Aí tem algumas opções aqui de fitas, pra você poder utilizar na sua árvore, na sua guirlanda. Alguns objetos, vela artificial pra poder usar na sua casa. Ó, alguns apetrechozinhos pra poder colocar na guirlanda. Os lacinhos. Eu já comprei algumas coisas lá no Dollar Tree. Como não tinha tudo que eu precisava, eu tô aqui agora no Walmart pra dar continuidade no vlog. E compro o que falta pra completar a árvore. Já já eu mostro pra vocês o resultado. Chegando aqui na minha sessão favorita de Natal. Que é onde a gente encontra tudo pra decorar a nossa casa, a nossa árvore. Garden Center. Essa é a parte que colocaram aqui no Walmart. Dedicado a itens de decoração pra Natal. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês do que tem aqui pra gente comprar. Pra decorar nossas árvores, decorar a casa. Enfim, vou mostrar um pouco da infinidade de produtos que tem aqui. Nesse corredor aqui a gente tem as árvores, né? Quem quiser comprar, tem árvores de todos os dias que você imaginar. E a maioria dela já vem com pisca-pisca. Tem essa árvore em formato de urso horrível. Essa branquinha aqui, ó. Com esse aspecto de neve, bonitinho. Enfim, tem uma infinidade de árvores. Esses aqui são os modelos de árvores que tem nessa Walmart. Até mesmo essa árvore preta aqui. De 39 dólares. Está barata e é bonita, viu? Não iremitir. Tem essa outra aqui também. Grande e bonita. Mas esses artigos de árvore eu vou mostrar pra vocês. Na verdade, já mostrei em outros vlogs. Aqui a gente tem alguns itens de decoração. Como essas luzinhas aqui, pra decorar sua árvore. A gente tem velas artificiais. Pisca-pisca. Esses sininhos pequenos, sininhos maiores. As estrelinhas que iluminam. Tem esse pisca-pisca em formato de Papai Noel. Muito bonitinho. Tem essas lâmpadas pra decorar a varanda. Fica impecável. Aqui nessa prateleira eu tenho alguns pisca-pisca. O pessoal compra em grande quantidade pra decorar sua casa. Tem todos os modelos. As cores que vocês imaginarem. Esse aqui é pra decorar bostos. Olha que lindo que fica. Em formato de rede. Muito linda, gente. Esse aqui que é o mais usado pra parte superior das áreas. Das arandas. Esse aqui em formato de quente. Muito bacana. Aqui tem algumas opções de guirlandas. Tem umas mais humildezinhas. Que custa R$ 3,87. Tem umas que vão sofisticando. Como essas duas aqui. Que sai por R$ 25. Essa aqui muito bonita. Grandonda. Sai por R$ 15. Essa tá dando um pouco mais humilde. Sai por R$ 4. Tem muita variedade. Opção. Essa não tem preço. Deve ser de graça, né? Muito bonitinha. Essa outra aqui. Que detalhe bonito. Que tem o redor dela. Tá no R$ 25. Essa floral. Bem chamativa. Tem uma infinidade de guirlandas aqui. Pra atender o gosto de cada um. Aqui tem alguns itens de decoração também. A bolsa. Esses lacinhos. Essas flores. Bonita essa flor. A azulzinha. Tem esse chifre de alce. Nada bacana. Tá saindo por R$ 2.98. Tá saindo por R$ 2.98. Tem aqui essa parte. Que é a parte inferior de um duende. Tá bem nada bacana. Saindo por R$ 2.98. Aqui a gente encontra alguns itens pra poder adicionar a sua decoração. Como essa casinha toda iluminada por R$ 14.98. R$ 92. Olha essa vila. Que bonitinha. Que dá pra você montar na sua casa. Essa igrejinha. Linda também. Olha só. Em homenagem ao Amart. Olha que legal. Dá pra fazer uma vilazinha na sua casa. O Papai Noel. Fazenda número 2. A caixa d'água. Muito bacana. Gente. Olha os detalhes. Tudo isso eu encontro aqui. Esse item também pra decoração. Muito bacana. Todo esse kit aqui. Com esses personagens. Esse cenário. Por R$ 9.98. Eu sempre quis ter um desse aqui. Esse ainda é musical. Muito bacana. Tá saindo por R$ 1.92. Mais objetos pra cenário. Os animais. Os animais pra montar fazenda. Aqui tem essas caixinhas de correio. Onde a criançada coloca as cartinhas pro Papai Noel. E tá saindo por R$ 24,97. Bem caro. Aqui tem alguns modelos de bolas pra colocar na árvore. Aqui tá modelos variados. São 101 unidades por R$ 29,98. Aqui já tem também essa mesma quantidade. Por esse mesmo preço. Olha aqui. 101 também unidades por R$ 29,98. E essas são as cores e modelos que tem em cada embalagem. E você escolhe pra montar a sua árvore de acordo com o seu gosto. Você que é rico e quer colocar umas bolas bem grandes em sua árvore gigantesca. Você encontra esses modelos aqui. Lindíssimo. Por R$ 3,98 a unidade. Gente, dá um tchan, né? Pra sua árvore. Olha que legal. Muito lindo. Um dia, quem sabe, teria uma dessa. Aqui já tem uns modelos sem decoração dentro. Pra pessoas mais humildes como eu. Comprar e montar o seu de acordo com a preferência. Não é muito interessante porque isso é muito caro. Além de comprar as bolas. Tem que comprar os itens pra poder decorar. Então perde muito tempo. É caro. Aqui a gente tem 50 bolas. Por R$ 22,48. Uma infinidade de cores, modelos. Esse pacote aqui é de 54 bolas. Por R$ 22,48 também. Na cor vermelha, amarela. Na cor verde, rosa. Bem carnavalesco. Eu não gostei. Aqui tem algumas embalagens. Com 15 unidades. Saindo apenas R$ 7,48. Mas você escolhe de acordo com o seu gosto. Tem muita variedade. Confesso que essa aqui me agradou muito. Essa com essas bolas pretas também. Achei bacana. Cor rosa e dourado. Não me agradou muito. Você que quer fugir da rotina. Olha só nas cores. Preta, vermelha e dourada. Bacana. Aqui pra decorar seu quintal. Já tem umas luminárias. Muito bacana. A pilha. Tem aqui uma que dá pra você de metal. Que dá pra você colocar vela dentro. Fica muito interessante. Tem essas lâmpadas aqui. Bem discretas. Pra você colocar na sua casa. Essas velas artificiais também. Aqui se você tem uma porta grande. Pra subir a sua guilanda. Tem essas placas de papel. E madeira. Pra você decorar sua entrada. Sininhos. Aqui simula o cinto do papai noel. Também. Vai de acordo com o seu gosto. Opção é o que não falta. Gente, agora uma curiosidade. E bem chata. É que aqui as bolas. Elas não vêm com o barbante. Pra pendurar na árvore. Você tem que comprar a bolso. Isso é muito chato. Aqui tem alguns kits. De bolas. Essa tá saindo 26. Por 4,98. Tem a cor. Roxa. Azul. Aqui já tem a variedade. Um pouco mais sortida. Por 9,98. Aqui vermelhinha. Por 9,98. Aqui tá saindo. Embaixo. Esse pote grandão. Por 18,48. 50 unidades. Tá sendo bem mais em conta. Mais algumas bolas. Pra enfrentar sua árvore. E aqui. Cada parte dessa prateleira. É dedicado a uma cor específica. De árvore. Ali rosa. Azul. Aqui um pouco puxando pro lilás ou roxo. Branca. Muito bacana. Aí você compra de acordo com a coloração da sua árvore. Olha os bichinhos. Que gracinha. 1,98. A coroinha. 1,98. Esse pavãozinho aqui. Bem discreto. 1,98. Lindo. Muito bonitinho. Gente. Agora olha esses itens aqui. A riqueza de detalhes. Que gracinha essa caixinha. A corujinha. Olha. Que lindo. Olha essa árvore de madeira. Lindinha. Olha essa. Essa rena. Feita de tampas de. Ou de. Ah. Esqueci o nome. Vocês sabem. É. Rolha de vinho. Olha a guirlandinha. Tudo isso aqui por 1,98. Olha essa arvorezinha. Que gracinha. Tudo pra poder colocar na sua árvore. E tornar ela mais bonita. Amei essa. Que gracinha. Gente. Agora olha esses itens aqui. A riqueza de detalhes. Que gracinha essa caixinha. A corujinha. Olha. Que lindo. Olha essa árvore de madeira. Lindinha. Olha essa. Essa rena. Feita de tampas de. Ou de. Ah. Esqueci o nome. Vocês sabem. É. Rolha de vinho. Olha a guirlandinha. Tudo isso aqui. Por 1,98. Olha essa arvorezinha. Que gracinha. Tudo pra poder colocar na sua árvore. E tornar ela mais bonita. Amei essa. Que gracinha. Aqui já tem alguns kits. Que dá pra você comprar também. Está aí até baratinho. 1,98. Essas 4 nozes aqui. Esses. Esse kit aqui com 9. Está sendo por 1,98. Esses 4. Essas 4 bolinhas aqui também. Olha a variedade. Os alços. As renas. Olha que gracinha. Um mais bonitinho que o outro. Lindo esse. Muito bonito mesmo. Os lacinhos. Gente. E olha que criatividade. Esses 10 quilos aqui. Petro de feno. Por 5,98. Passamos. É isso. 9 quilos. 1,9. 1,zip. 2,9.